Música 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 Essa fome que me atacou hoje Não sei mesmo, tipo Praga, tipo Eu cometi um pecado, um tanto de Deus Não quer saber de mim Fome Eu acho que até os 10 mesmo Eu hei de morrer Todo o meu corpo Eu tenho um pecado Não sei Música 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 Serra si, va? O que é isso? O que é isso? Até que isso nunca foi assim Existiram momentos que eu pensei que fosse o fim Alarme tocava mais cedo Tim, tim, tim Olhava com preguiça mas sempre dizia sim Que eu vou à luta e tudo vou encarar Difícil é conseguir sem se entregar Quantas vezes eu pensei É por minha corda E Deus não permitia e dizia Sua filha acorda dia após dia O tempo se vai Nas são crianças que não conhecem os pais Os jovens da banda Preocupados com o peito Não há entendimento Muito menos respeito Pedras no caminho Nunca esteve sozinho Ai ruas negras Pua Aquele tipo não lê bíblia Deus disse comeréis do seu suor Não é eu transpirar aquele meu comer Pua esse janeiro aqui Se come em gato e tom É possível Não é possível Irmão Tá vendo? Me se atenaram aqui Aquele meu comer Que mundo é um comer Não é como é que eu peito Não é como é que eu peito Não é como é que eu peito Eu peito Eu peito Quando eu peito O que eu peito Que é que você vai olhar Da onde? Ei, como é, mano? Como é? Não é me apressado, não é o que você está? Olha, puto. Fome que eu estou a levar. Fome? Tem que ser uma de 3 gigas, gente. Porque eu estou a sair por uma coisa de pastigia. Você está vendo? Você está vendo? Puto. A rose, muito frio. Não? Foo-lhe. Agora estamos lá mesmo? Onde? Minégoa a rose, daí, a rose de seta. Aquele lado. Eu estou vendo aquela coisa. Aquele cota, é por isso que não casou aquele cota, só gosta de comer em casa do dono. Mas aquele, te dá a comida dele? Aquele cota pastilha. Eu lhe dou para aquele. É um tanto. É um tanto. É um tanto. Eu vou te agilizar. Vamos lá. Sei que me lavar e gramar. Vou te pagar a breve. Vou gramar mesmo. Agora vamos lá. Aquele cota é assim mesmo. Arroz, ué. Eu vou te dar um pouco.